O cerimonial da UNB tem o prazer e a honra em dar início ao lançamento do livro UNB 50 Anos, História Contada. A história da Universidade de Brasília, contada por seus personagens, reportagens, depoimentos e entrevistas. As celebrações do jubileu da Universidade de Brasília foram marcadas por eventos comemorativos, reflexões, projetos e atividades culturais. Também por várias histórias que foram registradas no livro UNB 50 Anos, História Contada. Este evento está sendo transmitido pela UNB TV, através do canal 6 da Nete e pela internet, através do site www.unbtv.unb.br. Para compor a mesa de honra, convidamos o coordenador executivo da Comissão UNB 50 Anos, professor Fernando Oliveira Paulino, do Departamento de Jornalismo da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília e organizadora da obra, professora Thaís de Mendonça Jorge, ex-reitor da Universidade de Brasília, professor José Geraldo de Souza Júnior, vice-reitora da Universidade de Brasília, professora Sônia Nair Bal, magnífico reitor da Universidade de Brasília, professor Ivan Marques de Toledo Camargo. Gostaríamos de agradecer e registrar as presenças da Decana de Gestão de Pessoas da UNB, professora Gardena da Silva Abade, decana de Planejamento e Orçamento da UNB, professor Carlos Alberto Miller Lima Torres, do Deputado Federal Augusto Carvalho, do Administrador de Brasília, senhor Messias de Souza, dos diretores, vice-diretores dos institutos, faculdades e centros da UNB, professores eméritos, docentes, técnicos administrativos, estudantes, demais convidados e autoridades presentes a este evento. Para uma saudação, convidamos o coordenador executivo da Comissão UNB 50 Anos, professor Fernando Oliveira Paulino. Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos professores Ivan Camargo, Sônia Bal e José Geraldo, pela confiança oferecida ao trabalho da Comissão UNB 50 Anos, que desde 2011 tem debatido, planejado, executado e avaliado ações celebrativas do jubileu da Universidade de Brasília. Cumprimento os membros da Comissão pelo trabalho desenvolvido e por estarem aqui hoje, assim como agradeço a presença de autoridades, convidados e integrantes da comunidade universitária que vieram participar deste momento tão especial. Aproveito a ocasião para dar-me um muito obrigado pelo trabalho desenvolvido aos profissionais da coordenação executiva, sem os quais não teríamos realizado atividades em diálogo constante com as unidades acadêmicas. Dentro e fora dos quatro campos da UNB, buscamos promover reflexão contínua sobre a história, o presente e perspectivas futuras de nossa universidade. Também não poderia deixar de fazer uma menção honrosa à professora Thaís de Mendonça Jorge, aos personagens entrevistados para o livro UNB 50 Anos História Contada e ao apoio da SECOM, da Editora UNB, da UNB TV e do Cerimonial, sempre tão solísticos e presentes nas inesquecíveis atividades realizadas. Sabemos todos que a publicação não pretende esgotar a história da universidade, algo que nem mesmo uma coleção ou uma enciclopédia alcançaria. Dessa forma, convido os presentes e as pessoas que assistem a essa cerimônia pela UNB TV para que mantenhamos os esforços de dar visibilidade a pessoas, fatos e instituições que compõem o passado, o presente e o futuro da UNB. Para isso, a chamada público UNB 50 Anos recebe propostas até 17 de abril, semana que vem, e mais informações sobre este edital e próximos eventos...